Nesse vídeo nós vamos jogar como os Minions Elementares Raros aqui no mundo do GTA V Só que vão ter alguns super vilões que nós vamos ter que derrotar no meio do caminho E pra isso nós vamos ter que criar o maior mutante já visto na história dos Minions Que é o Minion Aranha Será que a gente vai conseguir unir todas as partes pra criar esse ser super poderoso? Fica no vídeo até o final pra conferir e bora pra aventura! Olha que legal! Hoje nós vamos jogar como Minions aqui no GTA E aí eu sou um Minion jogador de golfe Eu estou com o meu método... Ai, caramba! Minion, Minion! Minion, Minion, Minion! Que loucura! Galera, olha só o que aconteceu Um Minion malvado acabou chegando e explodindo os nossos Minions do bem Só que a gente tem um problema A gente não tem força pra derrotar ele Vamos tentar, olha só Caramba, ele é muito forte Meu Deus, não tem como derrotar esse Minion A única forma de derrotar ele é conseguindo se transformar no Minion monstro super poderoso E é isso que a gente vai ter que tentar fazer hoje Tá, mas eu acho que eu tive uma ideia Vamos botar aqui pro Minion Golf seguir o Minion mal Pra gente tentar descobrir o que que tá rolando nessa parada Olha ali, vamos ver O Minion malvado... O que que ele tá falando, cara? Que lindo Oh, tem outro Minion ali, ó E aí, Tupetão? Nós iremos concluir aquele nosso plano pra terminar o meu mundo Nós estamos super forte, banana banana Não vamos deixar esses baronetas derrotar a gente Agora que nós temos super força Mas pra isso, a gente não pode deixar ele capturar os Minions elementares de ovo, grama e nem de água Porque senão, eles vão conseguir fazer o Megazord Minion aranha E essa é a nossa única fraqueza Caraca, galera! Vocês ficaram sabendo disso? Tem os Minions elementares Eu acho que essa é a chave pra gente conseguir salvar a cidade desses Minions malvados Então, eu acho que tá na hora de agir Ba, 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 banana Banana, 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 banana Agora, fala agora, fala agora, fala agora, fala agora, fala agora Banana, banana Aonde está a localização dos Minions elementares? Banana, banana O Minion de água tá no iate Ba, 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 banana Partiu, iate Ah, o iate tá logo ali na frente A gente já tá chegando aqui na praia com o nosso Minion de golfe Então vai ser tranquilo da gente conseguir colecionar aqui O Minion elemental super raro de água É só a gente pegar esse jet ski e ir ali pra frente Oh, e aí, moça Você tá tirando foto do que aí, né? Uma estre... Ah, é o Venom Corrinho Ah, o Venom te pegou Caramba, galera O Venom do nada apareceu aqui Deixa... Nossa Não Ele tá fugindo do Venom, galera Tomara que ele fuja Comenta aí embaixo se você quer que ele fuja Se você acha que ele vai conseguir fugir Ou não, beleza? Nossa senhora Ele tá metendo a fuga no Venom Olha ali O que é isso? Uou, ele vai tacar uma bomba Ele vai tacar uma bomba Nossa Ele explodiu Caramba Ele explodiu o barco do Venom Esse Minion Golf é muito engraçado e esperto Tá, agora estamos chegando aqui Parece que esse aqui é o iate Onde o Minion mal disse que tava um Minion de água elemental Isso vai ser muito louco Será que a gente vai conseguir jogar como ele E se transformar e ganhar poderes aquáticos? Vamos ver isso daí, galera Vamos espionar esse super iate Eu sou o Minion de água E eu estou com o mapa dos outros Minions elementares Ninguém, Banana, vai encontrar eles Porque o mapa é meu E ninguém vai chegar aqui no iate Porque o meu protetor Venom não vai deixar Caramba Caramba, galera Olha, o Minion tá chegando Eu já tô vendo o Minion de água ali em cima O que será que ele tá fazendo? Pronto Agora que eu marquei todas as localizações aqui no meu... Vou deixar ele no chão Bem aqui perto do meu rádio Ninguém vai pegar Enquanto isso eu vou tomar um banho de... Água Caramba, eu acho que... Legal, legal Tá, eu acho que primeiro o Minion Golf vai ter que pegar aqui o mapa Deixa a gente pegar o mapa aqui Pra descobrir a localização secreta dos outros dois Minions Porque ainda tem um de fogo e também temos o de folha Tá, então peguei Legal Conseguimos pegar E agora é só a gente tentar... Voltei do banho Voltei do banho Voltei do banho Deixa eu ver meu mapa Voltei do banho Voltei do banho Minion Golf Minion Golf Eles vão ter que batalhar agora, galera Será que a gente vai conseguir vencer? Já sei o que eu posso fazer Vou pegar essa arma aqui e vou tentar extrair o poder dele Nossa, que legal Agora nós estamos jogando como o Minion raro de água E caso vocês não saibam O super poder desse Minion é ter super habilidades dentro do oceano Então olha a velocidade que ele nada Vamos ver Uou Olha isso Ué Talento pra dedéu cria Nossa, mas olha agora, galera Olha agora como é que ele tá rapidão Uou Que legal, velho Nossa, ele tá muito rápido agora Mano do céu Debaixo d'água que é o poder máximo dele, galera Que legal Ele nada igual um peixe de tão rápido Ele fica até bugado Legal Eu acho que isso vai ser bem divertido E sabe qual é o mais estranho? A localização do mapa que a gente pegou Tava dizendo que o Minion de Fogo tá nessa casa Só que essa casa é a casa da Mulher-Aranha Mas mesmo assim o Minion de Água vai ter que entrar Pra tentar descobrir o que ele vai arrumar lá dentro E tomara que o Minion de Fogo esteja lá dentro Porque nós precisamos dos poderes dos três elementais Pra poder derrotar os Minions do mal Não, o que que tá rolando aqui? Pronto Eu te coleciono Você faz parte da minha coleção de Minions Yeah Eu tô correndo pra longe Porque você é muito de minha coleção Quem é que vai colecionar o Minion Elemental de Fogo? Eu não faço ideia Deixa eu arrumar o seu boné Eu vou distrair ela, galera Vou falar pro Minion aqui Vai tacar uma bomba ali Explode Ah, o que que aconteceu na minha cara? Pronto, agora eu vou distrair o poder do fogo Uou Uou Que legal Eu consegui me transformar no Minion de Fogo Agora vamos fugir daqui Antes que a Mulher-Aranha venha atrás da gente Mas olha só Os superpoderes do Minion de Fogo, pessoal Ele consegue Destruir e explodir tudo E ele tem molotov infinitos Então assim Uou Eu consigo botar fogo em tudo E explodir absolutamente geral Olha que legal Isso aqui vai ser muito útil pra gente pegar o Minion de Folha Se bem que queimar a Amazônia não é nada legal Chegamos nos confins do Pantanal Mato Grossense É aqui onde o Minion de Folha vive Olha, ele tá ali O que é isso? Ele vai me atacar Selvagem Eu vou ter que extrair o poder dele antes que ele caixa mais borboletas Vou te comer, vou te comer Uou Legal Eu virei o Minion de Folha Pena que os poderes de Folha são meio bosta A única coisa que ele consegue fazer é fazer planta crescer Mas isso não importa O que importa é que agora nós vamos poder unir os três elementares Para criar o Minion Supremo Então agora que os três estão unidos ali Vamos fazer a magia acontecer Em 3 2 1 Nossa Conseguimos Legal Bora colocar ele frente a frente com aquele Minion roxo E ver ele derrotando esse marginal Foi mais fácil do que eu pensava